Primeiro round! Vestidos todos! A gente quer morrer! A gente quer morrer! Vem lá, mais! Vem aqui! Vem aqui! Vestidos todos! A gente quer morrer! Vem, vem! Vem! Vamos! 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 Já chega! Vem! 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 O que é isso? Segundo round! Lutem! O que é isso? O que é isso? A origem da chama do dragão